Quero que você sinta saudade Quero que você venha a sofrer Para comprovar minha verdade Quando eu dizia que gostava de você Quantas vezes eu te pedi chorando Que você me desse o seu amor Mas o nosso tempo foi passando Entre nós dois só restou ódio e rancor Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixou tão triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Quero que você venha a sofrer Para comprovar minha verdade Quando eu dizia que gostava de você Quantas vezes eu te pedi chorando Que você me desse o seu amor Mas o nosso tempo foi passando Entre nós dois só surtou ódio e rancor Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Alô galera, quero falar pra você Sou da construção civil Faço parte do Brasil Mas tem gente que não vê Dou um duro passo massa E trabalho pra valer Mas tenho fé na oração Que é só vida de pinhão Se Deus quiser eu vou vencer Eu estava lá na obra Uma gata passou Desfilando de carrão Eu joguei beijos pra ela Mas ela nem me olhou Se eu fosse um engenheiro Um canfilo com dinheiro Ela sim ia me ver Mas sou um simples cidadão Pra o mandato do patrão Que veio do norte pra vencer Dói, 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 dói Dói saber Se eu fosse um empresário Que andasse de ferraria Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples pinhão Meu carrinho é de mão Não sou nada Eu quero falar pra você Alô galera, quero falar pra você Alô galera, quero falar pra você Sou da construção civil Faço parte do Brasil Faço parte do Brasil Mas tem gente que não vê Dói, 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 dói Eu joguei beijos pra ela Mas ela nem me olhou Se eu fosse um engenheiro Um canfilo com dinheiro Ela sim ia me ver Ela sim ia me ver Meu carrinho é de mão Não sou nada pra você Música 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 Que bicho bom de chupar Que bicho bom de chupar Chegando em casa Olha que situação Passa a Samarina com o bichinho na mão Ai tá gostoso, ai tá gostoso, ai tá gostoso, ai tá gostoso, tá gostoso, tá gostoso pra danar, que bicho bom de chupar Ai tá gostoso, 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 ai tá gostoso pra danar, que bicho bom de chupar Música Música Ai tá gostoso, ai tá gostoso, ai tá gostoso, ai tá gostoso pra danar, que bicho bom de chupar Música 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 Eu fui no forró com a prima Música Eu fui no forró com a prima Tereza, vejo o que é que deu, que humilhação Tereza Dura não tinha nenhum custão, chegou na porta, foi a maior confusão, segurança já falou, se a Tereza entrar Vou chamar a polícia pra fazer ela pagar, pode chamar o cabo, soldado ou sargento, só salda aqui quando eu boto a Tereza dentro Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar, Tereza tá dura e fora não pode ficar, deixa a Tereza entrar Deixa a Tereza entrar, depois da Tereza dentro eu posso até lhe pagar Música Música Você me pede um tratamento, cinco estrelas, uma vida de princesa e quem sou eu pra dizer não Eu sou apenas mais um homem apaixonado, totalmente enfeitiçado pelo vírus da paixão Te dei um carro, zero bala, importado, um mape imobiliado e a senha do meu cartão Já me chamaram de cachorro e de madame, eu quero que tudo se dane, eita que vida de cão Se for pra me usar, esculhamba, se for pra te bancar, eu banco, se quer me enganar Me engana, seu amor me deixa cego e é por isso que eu tolero, você manda Se for pra me usar, esculhamba, se for pra te bancar, eu banco, se quer me enganar Me engana, seu amor me deixa cego e é por isso que eu tolero, você manda E quando chega a hora H, sou eu que mando em você Quando a gente tá na cama você finge que me ama e eu morro de prazer Você tem tudo que eu quero e me tem na tua mão É por isso que eu aceito, eu não tenho preconceito Eita que vida de cão, se for pra me usar Esculhamba, se for pra te bancar Eu banco, se quer me enganar Me engana, seu amor me deixa cego E é por isso que eu tolero, você manda Se for pra me usar Esculhamba, se for pra te bancar Eu banco, se quer me enganar Me engana, seu amor me deixa cego E é por isso que eu tolero, você manda Você me pede um tratamento, cinco estrelas Uma vida de princesa e quem sou eu pra dizer não Eu sou apenas um homem apaixonado Totalmente enfeitiçado pelo vilo da paixão Te dei um carro, zero bala importado Um mape imobiliado e a senha do meu cartão Já me chamaram de cachorro e de madame Eu quero que tudo se dane Eita que vida de cão, se for pra me usar Esculhamba, se for pra te bancar Eu banco, se quer me enganar Me engana, seu amor me deixa cego E é por isso que eu tolero, você manda E quando chega a hora H Sou eu que mando em você Quando a gente está na cama Você finge que me ama E eu morro de prazer Você tem tudo o que eu quero E me tem na tua mão É por isso que eu aceito Eu não tenho preconceito Eita que vida de cão, se for pra me usar Esculhamba, se for pra te bancar Eu banco, se quer me enganar Me engana, seu amor me deixa cego E é por isso que eu tolero, você manda Se for pra me usar Esculhamba, se for pra te bancar Eu banco, se quer me enganar Me engana, seu amor me deixa cego E é por isso que eu tolero, você manda Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uou, 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 uou Desde o dia em que eu te vi Por você me apaixonei Já não sei o que fazer Pra conquistar seu coração Você é tudo que eu quero E é só você que eu espero Deixa eu tocar seu coração Eu preciso te dizer Que eu te amo, meu amor Não consigo mais viver Sem você não sei viver Me dê uma chance pra viver Não me faça mais sofrer Estou perdido sem você Desde o dia em que eu te vi Por você me apaixonei Já não sei o que fazer Pra conquistar seu coração Você é tudo que eu quero E é só você que eu espero Deixa eu tocar seu coração Uou, 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 uou Música E é só você que eu quero Se ele não quer seu amor Eu quero sim Se ele não te dá calor Se aquece em mim Você pra ele é ninguém Folha caída no chão Pra mim você é as musga das minhas canção Se ele não te faz feliz Eu vou fazer Tudo que ele te negou Você vai ter O amor que ele não durou Não durou nem um verão Mas eu prometo te amar Em qualquer estação Quero te dar minha vida Pra ver sua vida mudar Os sonhos que você tiver É o mesmo que eu quero sonhar Quero te dar minha vida E tudo de bom que eu puder Se ele não ama você Tem alguém Que te quer Música Se ele não quer seu amor Eu quero sim Se ele não te dá calor Se aquece em mim Você pra ele é ninguém Folha caída no chão Pra mim você é as musga das minhas canção Música Se ele não te faz feliz Eu vou fazer Música Tudo que ele te negou Você vai ter Música O amor que ele te deu Não durou nem um verão Mas eu prometo Mas eu prometo te amar Em qualquer estação Quero te dar minha vida Pra ver sua vida mudar Os sonhos que você tiver É o mesmo que eu quero sonhar Quero te dar minha vida E tudo de bom que eu puder Se ele não ama você Tem alguém Que te quer Música 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 A vida é mesmo assim O amor vai o outro vem O tempo logo passa Quem faz gente sofrer Fazendo trapaça Um dia se dá mal E vai ficar só Música Você vai perder E eu vou vencer E vou virar o jogo É pra você sofrer E morrer de desgosto Porque quem ri por último É quem ri melhor Mas você vai sofrer Você vai chorar Na hora que vê Outra pessoa No seu lugar Você vai sofrer Você vai chorar Vai se arrepender Por tudo que fez E eu nem vou ligar Mas você vai chorar E eu não tenho Mas você vai chorar Mas você vai sair E eu não vou ligar Eu não vou ligar Você vai chorar E eu não vou ligar Mas você vai chorar A vida é mesmo assim, um amor vai e o outro vem e o tempo logo passa Quem faz a gente sofrer fazendo trapaça, um dia se dá mal e vai ficar só Você vai perder e eu vou vencer e vou virar o jogo Que é pra você sofrer e morrer de desgosto, porque quem ri por último é quem ri melhor Mas você vai sofrer, você vai chorar, na hora que vê outra pessoa no seu lugar Mas você vai sofrer, você vai chorar, vai se arrepender por tudo que fez e eu nem vou ligar E aí E aí Por onde anda a Rosana? Já faz mais de uma semana que eu não vejo você Não tomou conhecimento, deixou nosso casamento, só pra me fazer sofrer Não quero morar com ela, porque eu já sei que ela só quer ver meu suprimento Vou pedir o meu divórcio, vamos separar os troços e acabar o casamento Veja que mulher ruim, fazer isso pra mim, um homem trabalhador Muito cheia de frescura, foi em busca de aventura, se esqueceu do nosso amor Rosana Rosana, por que você fez isso comigo? Tanto que eu te dei amor, você não me deu valor, me troco por outro marido Rosana Rosana Eu não fico mais um minuto aqui Vou sair pelo mundo Vou beber, vou curtir Vou viver minha vida Bem distante daqui Por onde anda a Rosana? Já faz mais de uma semana que eu não vejo você Não tomou conhecimento, deixou nosso casamento, só pra me fazer sofrer Não quero morar com ela, porque eu já sei que ela só quer ver meu sofrimento Vou pedir o meu divórcio, vamos separar os troços e acabar o casamento Veja que mulher ruim, fazer isso pra mim, um homem trabalhador Muito cheia de frescura, foi em busca de aventura, se esqueceu do nosso amor Rosana Rosana Por que você fez isso comigo? Tanto que eu te dei amor, você não me deu valor, me troco por outro marido Rosana Rosana Eu não fico mais um minuto aqui Vou sair pelo mundo Vou beber, vou curtir Vou viver minha vida Bem distante daqui Vou sair pelo mundo Vou beber, vou curtir Vou viver minha vida Bem distante daqui Bem distante daqui Bem distante daqui Ela é bonita no seu jeito normal de ser Morena, raiz natural, sensual, quase sem querer Mulher, menina, maneira, não tem frescura Flor nordestina do amor, da clô, da doçura Morena, raiz Morena, raiz, menina, mulher verdadeira Morena, raiz, maninha, te ver me faz viver Me faz feliz Me faz feliz a vida inteira Morena, raiz, menina, mulher verdadeira Morena, raiz, maninha, te ver me faz viver Me faz feliz a vida inteira Me faz feliz Tão longe Me faz feliz Me faz feliz Agarradinho Coração com coração Coração com coração Batendo apertadinho Beijando o dobiço em caminho de visão Não agarradinho Um reggae rolando Os pés deslizando no chão A mente delirando de satisfação Eu já sei que você vai embora Mas não vou deixar de gostar de você E quando for, vá lembrar de mim Naqueles momentos felizes que passamos Com amor, eu te amei Nunca vá pensar que eu te esqueci, meu bem I love you, agora volte pra mim Garota virgem, volta Eu estou aqui esperando você Sozinho, sem ninguém para me amar Se você voltar, não te esqueço jamais Com amor, eu te amei Nunca vá pensar que eu te esqueci, meu bem I love you, agora volte pra mim Música Eu já sei que você vai embora Mas não vou deixar de gostar de você E quando for, vá lembrar de mim Naqueles momentos felizes que passamos Ei, com amor, eu te amei Com amor, eu te amei Eu te amei Nunca vá pensar que eu te esqueci, meu bem I love you, agora volte pra mim Garota virgem, volta Eu estou aqui esperando você Sozinho, sem ninguém para me amar Se você voltar, não te esqueço jamais Com amor, eu te amei Nunca vá pensar que eu te esqueci Meu bem, I love you, agora volte pra mim